Olá, poderosa, maravilhosa, nova consultora de beleza Mary Kay, que faz parte da nossa futura área Anjos de Umas da Sol. Hoje eu quero te dar uma dica super rápido, que foi fundamental no meu começo e até hoje. E é sobre como eu faço meus agendamentos, como eu falo do meu negócio agora que eu estou começando, como é que eu convido pessoas para conhecer o meu novo projeto de renda pessoal, de renda extra, de renda principal. É muito, muito simples. Eu, primeiramente, você vai pegar a sua agenda, vai fazer uma relação das primeiras 30, 50 pessoas que vão conhecer em primeira mão a preciosidade que você tem na sua mão a partir de Mary Kay. Ali você vai colocar todas as pessoas que você conhece. Tem pele, respira, já pode fazer parte. Lu, eu não conheço. Eu tenho certeza que se você olhar para os contatos do seu celular, você vai ver que você conhece mais de 20, mais de 30, mais de 50 pessoas. Se você olhar no seu Facebook, eu tenho certeza que você tem mais de 50 amigos e amigas no seu Facebook. Todos nós temos, no mínimo, 50 contatos que a gente pode começar através dele o nosso grande negócio. E como é que eu vou convidar essas pessoas? Coloque o nome, coloque o telefone, coloque uma característica positiva dessa pessoa. Todo mundo tem alguma coisa boa, tenho certeza disso. Por mais que seja, não, mas ele é chato. Não, ele é exigente. Eu adoro pessoas exigentes. Então, você vai colocar o nome, o contato e o quê? E uma característica positiva, porque já já vou te mostrar como é que você vai utilizar. Fora isso, muita disposição, muito entusiasmo dentro. Coloque toda a sua energia, porque as pessoas querem estar com pessoas que têm energia, que estão alegres, que estão sorrindo, que têm algo especial para dar. É disso que as pessoas estão precisando. E você, com esse contato, vai pegar o telefone e vai ligar para cada uma delas. Mas, antes disso, eu quero que você pense, como é que você se sentiria? Eu falando para você assim, olha, ligando para você. Olá, Maria, tudo bem? Ai, Maria, sabe o que é? Você sabe que eu estava bem apertada, né? Estou precisando aí de uma ajudinha sua. Sabe o que é? Eu entrei num negócio, entrei num negócio aí bom, de um monte de produto importado, de cremes, maquiagem. Nossa, menina, é tão bom aquilo. E eu quero que, assim, eu peguei um monte de produto, sabe? E eu quero dar uma passadinha aí para você dar uma olhadinha para você, se você não quer alguma coisa. Pode ser? Tu, 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 tu. Ou a pessoa desliga. Ou a pessoa fala assim, ah, sabe o que é? Nossa, que legal, amiga, mas tenho veterinário, eu tenho encontro com periquito. Ela vai dar uma desculpa. Às vezes, o não que nós estamos recebendo não é das pessoas em relação à Mary Gale ou em relação ao que você tem. E sim, as palavras que usamos. Eu costumo dizer, mude suas palavras e você mudará seu mundo, você mudará seus resultados. Quer ver uma segunda forma? Quer ver uma sugestão de como é que eu faço? Olá, Maria. Tudo bem? Você tem um minuto para falar comigo? Que ótimo. Maria, estou tão feliz, estou tão entusiasmada. Eu comecei um novo projeto, um novo negócio na área de imagem e beleza pessoal. E por você ser uma pessoa muito exigente, eu faço questão. Para mim é muito importante ter a tua opinião em primeira mão sobre esse meu novo projeto na área de beleza. Precisarei apenas de 30 minutos onde você vai receber dicas de como ficar um look ainda mais diva e look de rica. E no final você vai me dar a opinião sobre o meu novo projeto. Maria, você teria alguma razão para não me dar a sua opinião? Viram? O que você responderia? O que você acha que a Maria respondeu? Pratique, estude, assista esse diálogo várias vezes e eu tenho certeza que os resultados de agendamento na tua agenda vão mudar hoje. Ouse. Ouse sonhar. Ouse fazer. A sorte não existe. O que existe é uma reunião entre o planejamento, entre a determinação e a ação. Ali acontece o que a gente chama de sorte. Um beijo, ótimos agendamentos e até a próxima dica. Amo vocês. Tchau, tchau.